O plenário do Conselho Nacional de Justiça julgou pedidos de candidatos ao concurso de cartório no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, questionando itens do edital. Entre eles, a divisão de banca examinadora. Foram três processos da relatoria do conselheiro Carlos Augusto de Bardos Levenhagen. Um dos processos foi apresentado por um candidato ao concurso de cartórios em 2014, que alegou violação ao princípio da isonomia quando a banca examinadora e os temas para a prova oral foram divididos em duas partes sem previsão no edital. Mas, por maioria, o conselho entendeu que não houve afronto à isonomia e manteve a validade do concurso. Outros dois processos analisados também envolviam o mesmo edital. Um questionava a exigência da comprovação da atividade jurídica de três anos para trabalhar como registrador de cartório e o outro questionava o prazo de apresentação da comprovação de títulos. Segundo o relator, Carlos Augusto de Bardos Levenhagen, a função não é privativa de bacharese em direito. Por isso, não há necessidade de comprovar a experiência de três anos para pontuar na fase de títulos. E o tribunal apenas apresentou os prazos para entrega dos documentos na fase de títulos. Para ele, não houve violação na igualdade de concorrência. A maioria dos conselheiros seguiu o voto do relator.